Além dos vídeos dessa série, a Sociedade Criacionista Brasileira também publica livros e periódicos, versando sobre temas úteis para quem deseja informações a respeito da grande controvérsia criação versus evolução e sobre as maravilhas da natureza que apontam para um Deus Criador. Evolução. Um livro-texto crítico. Exposição crítica de aspectos científicos da teoria da evolução, destacando possíveis interpretações alternativas de fatos observados na natureza. Criação. Criacionismo bíblico. Defesa da concepção bíblica de um planeta Terra criado com designo e propósito, planejado em todos os seus detalhes para ser habitação de seres inteligentes. Em busca das origens. Evolução ou criação? Estudo comparativo das concepções criacionista e evolucionista com a análise das dificuldades enfrentadas pelo modelo evolucionista. A origem da vida por evolução. Um obstáculo ao desenvolvimento da ciência. Apanhado o histórico da tese da geração espontânea e visão geral dos últimos desenvolvimentos da biologia, com apreciação crítica sobre a improbabilidade estatística do surgimento da vida por acaso em nosso planeta. Como ensinar a seus filhos a harmonia entre o criacionismo e a ciência. Explanação didática da harmonia das teses criacionistas com as teses da ciência moderna, com exemplos tirados de várias áreas do conhecimento, de grande valor para pais e professores. Uma breve história da Terra. Proposição de uma teoria diluvialista para a geologia histórica, baseada em evidências provindas de fenômenos geológicos globais, incluindo causas catastróficas. A Torre de Babel e seus mistérios. Primeiro livro de uma série de três, sobre a interpretação de mitologias de povos antigos, em conexão com concepções religiosas de caráter universal e com fundamentação no estudo comparado das línguas. A origem comum das línguas e das religiões. O Tupi, primeiro tomo. Segundo livro da série, sobre a interligação das crenças de povos antigos, com focalização especial dada ao papel desempenhado neste contexto pelas línguas indígenas americanas. Revista Criacionista. Publicação periódica iniciada em 1972, com o nome de Folha Criacionista, com dois números anuais, divulgando artigos de grande interesse para a melhor fundamentação das teses criacionistas em fase das proposições da teoria da evolução. Ciência das Origens, publicação periódica distribuída gratuitamente desde o ano de 2002, com a tradução dos números originais da revista Ciência de los Origines, editada pelo Instituto de Pesquisas de Geosciências da Califórnia. De Olho nas Origens. Publicação periódica destinada a alunos do ensino fundamental, abordando de forma simples e sucinta temas de grande importância para o esclarecimento sobre a origem da vida em nosso planeta. Vídeos e DVDs da série De Olho nas Origens. Coleção de vídeos de curta duração, destacando aspectos de planejamento e complexidade irredutível na natureza, apontando para um Deus criador que se revela ao ser humano através das maravilhosas obras de sua criação. Maiores informações sobre as atividades da Sociedade Criacionista Brasileira, visite nossos sites. Sociedade Criacionista Brasileira, www.scb.org.br Revista Criacionista, www.revistacriacionista.com.br De Olho nas Origens, www.deolhonasorigens.com.br Filosofia das Origens, www.filosofiadasorigens.com.br TV Origens, www.tvorigens.com.br Nosso endereço Caixa Postal 08743 CEP 70 312 970 Brasília DF Telefax 61 3468 1984 Ou 61 3468 3892 Desktop Twitter Onde tahu zero Esse jog your Iowa Ação Onde Ação Obrigado.